Quanto vale 16 dividido por 7? Bom, vamos fazer aqui, ó, 16 dividido por 7. Vamos ver quanto que vai dar. Aqui 1 vai dar, vai ficar 16, vai ficar 2, 17, 14, menos 14, dá resto 2. Aí eu vou acrescentar um 0 e uma vírgula aqui. Dá 2 vezes 7 de novo, que menos 14 vai dar resto 6. Aí eu vou descer um 0 aqui. Aí agora vai ser 7 vezes 8, né? 7 vezes 8 vai dar 56. Beleza? Então, menos 56, o resto vai ser 4, vou descer o 0 aqui. Agora vai dar 7 vezes 5, que vai dar 35. Menos 35, o resto vai ser 5, aí eu vou descer o 0 aqui. Agora vai ser 7 vezes 7, que vai dar 49. Menos 49, aí o resto vai ser 1. Aí eu vou descer o 0. Agora vai dar 7 vezes 1. 7 vezes 1 dá 7. Menos 7, o resto agora vai ser 3. Aí eu vou descer o 0 aqui. E agora vai ser 7 vezes 4, né? Que vai dar 28. Então, 7 vezes 4, menos 28. Vai dar resto 2. Aí eu vou descer o 0 aqui. E agora vai dar 7 vezes 2. E aí vai começar a se repetir aqui, tá? Então, esse daqui é o período dela. Agora o próximo vai ser sempre agora. 8, 5, 7, 1, 4. E assim por diante. Bacana, né? E aí vai. Então, vamos lá.